Olá, o meu nome é Cláudia e este é o canal A Mulher Que Aama Livres e estou aqui para fazer uma tag com 13 perguntas referentes ao ano de 2012. A primeira pergunta é, anotas as leituras que fazes ao longo do ano? Se sim, como? Então, eu anoto as minhas leituras numa agenda, numa agenda preta, está aqui. Vou anotando conforme vou lendo, eu agora também estou muito mais empenhada em anotar tudo no Google Goodreads e este ano tenho uma agenda nova, que é esta, e vou também anotar todas as minhas leituras. Segunda pergunta, quantos livros leste em 2013? Eu li 77 livros. Terceira, durante 2012, qual foi o livro que mais tempo te acompanhou? O livro que mais tempo me acompanhou foi este, Diz-me Quem Sou, da Júlia Navarro. É um livro grande, ele acompanhou-me durante todo o mês de Fevereiro e mais um pouco. Porque eu também fui lendo outros livros e este livro tem 1081 páginas. É um livro muito bom de se ler. A história é muito boa. Ela também passa, por exemplo, pela Segunda Guerra, Segunda Grande Guerra, a Guerra Fria, durante uma década, mais do que isso, aliás, é um retrato da história do século XX. E é muito bom de ter uma personagem muito apaixonante, feminina. E eu gostei muito. Então, qual o autor que conheceste em 2012 e te surpreendeu pela positiva? Eu conheci Bukowski, eu nunca tinha ouvido falar nele, até que alguém num vídeo falou, ah, já sei, foi a Isa no Misto Quente. E assim que ela fez esse vídeo, eu fui ler Misto Quente, pus no meu tablet e adorei. Eu adorei Bukowski e depois fui procurar mais outros livros, ainda dei uma vista de olhos no outro livro, que se chama Mulheres, se não estou a erro, ainda li alguns poemas escritos por ele e fiquei apaixonada. O outro livro foi recomendado pela Tatiana, que é o Alain Fournier, que é o Grande Mondeuse. Acho que é o Bosque das Ilusões, no Brasil. E eu adorei este livro, é incrível, é lindo, é maravilhoso. Fiquei completamente esterrecida com eles os dois, mesmo. E qual foi o autor que conheceste em 2012 e que te desiludiu? Então, houve um autor que me desiludiu, porque toda a gente falava nele, e nos livros dele, e foi um livro muito vendido, que é A Culpa das Estrelas, do John Green, e ele desiludiu, mas eu não gostei muito, estava à espera de mais, estava à espera de uma leitura mais complexa e foi aquele que mais me desiludiu. Que autor ficou por ler e continua em lista de espera? Machado de Assis. Este autor já ando para ler há algum tempo e ele ainda continua em lista de espera, mas este ano, em 2013, não vai escapar. O livro da Andreia, que ela me ofereceu. Obrigada, Andreia. A tua maior loucura literária em 2012? A minha maior loucura literária em 2012 foi comprar livros, sem pensar. Eu comprei imensos livros, livros muito, pronto, eram livros mais baratos, porque comprei na Feira de Antiguidades, eu acho que todas as Feiras de Antiguidades, sempre que eu fui, eu comprei livros e exagerei um bocadinho nas minhas compras. Mas a maior loucura, para além disto, das compras frenéticas, foi ter vendido alguns livros que eu tinha, que eu arrependo-me um bocadinho de os ter vendido. Muito sinceramente, agora tenho vontade de os ter de volta, mas já vai tarde. Qual o livro que te fez chorar? As Intermitências da Morte de José Saramanco fez-me chorar, emocionou-me muito. Que livro tiveste vontade de oferecer? Eu tive vontade de oferecer este livro à espera de Moby Dick, porque é um livro simples, muito delicado, e ele mexeu comigo, fez-me pensar um pouco, e acho que está muito bonito. Abandonaste algum livro em 2012? Qual? Sim, eu abandonei O Mundo Sem FII, do Follet, que é a continuação das Pilares da Terra. Abandonei porque comecei a ver muitos lugares comuns, muitos clichés, e desiludiu-me, sinceramente. A qualidade dos Pilares da Terra é muito superior ao Mundo Sem FII. Que adaptação cinematográfica gostaste mais e gostaste menos em 2012? É assim, eu gostei de muitos, porque eu vi muitos, muitos mesmo, muitos filmes que foram adaptados. E o que eu gostei mais foram as vantagens de ser invisível. Eu podia dizer a vida de Pete sim, também, foi muito, mas as vantagens de ser invisível mexeram mesmo muito comigo, e acho que está muito, muito bem, muito feito. Bem feito, porque o livro é contado através de cartas, e o livro conseguiu adaptar da melhor forma. A sério, está excelente, eu aconselho a todos a ver. O que eu menos gostei? Eu não sei dizer o que é que eu menos gostei, porque todos eu gostei. Gostei de todos, realmente. Não houve nenhuma desilusão. Penúltima pergunta, canal literário que mais tempo me inspirou? Foram imensos. Todos os canais me inspiram de alguma forma. Um pela forma de falar, outro pelas escolhas literárias, outro pela forma como transmite a paixão do tempo pelos livros, as compras que faz. Todos me inspiram de alguma forma. Mas houve dois em especial. Logo no iniciozinho, que me inspirou foi muito o canal da Valéria Valadares. Foi ela que talvez me ajudou a, sem saber, não é? Sem saber, me impulsionou a criar o meu canal. Pela forma dela falar, pela paixão que tem pelos livros, pelas escolhas e gostos literários que eu acho muito parecidos com o meu, e pela espontaneidade dela. Eu vi todos os livros dela, acho que vi todos, não houve nenhum que eu não tenha visto. E foi ela que mais me inspirou. E depois da Valéria, foi a Denise Mercedes que me inspira muito, pela forma como ela fala e a forma carinhosa, como ela transmite aquilo que sente pela literatura. É realmente inspirador. Eu gosto mesmo muito. Expectativas para 2013 e uma meta literária. Eu tenho uma meta literária que eu imponho todos os anos a mim mesma. Eu tenho imposto sempre 100 livros, nunca consigo atingir. Este ano eu decidi descer um bocadinho a minha meta. E então a minha meta são 60 livros. Porque eu estou a pensar, e estas as minhas expectativas, é ler menos. Eu quero ler menos, porque vou também ler livros maiores, vou ler obras grandiosas, e então eu não vou poder ler a quantidade de livros que eu lia anteriormente. Acho que não. E também quero comprar menos, quero pensar mais antes de comprar. Quero ler o que tenho, quero trocar livros com outras pessoas. Já tenho feito com a Raquel, de um blog. E quero também ler os 12 livros que eu me propus para a minha tag, que fez muito sucesso e agradeço imenso a todos os que responderam. Também quero, quero fazer outras coisas para além de estar sempre a ler. Eu também quero ver mais filmes, eu ouvi 85 filmes, eu também anoto os filmes que vejo. E quero ver mais, quero me dedicar a outras coisas, quero sair mais, etc. Eu agora ando a ler este, pela estrada fora, estou a adorar, entretanto, pois é de fazer um vídeo. Também descobri este autor em 2012, Ricardo Adolfo, depois de morrer aconteceram muitas coisas. Não fiz um vídeo sobre ele, mas é um livro muito bom, muito bom, gostei muito. E outra autora também ficou por ler, que pus aqui, é a Maisola Amarela, a autora Chimamanda. Também ficou por ler e estou a pensar em ler agora em Janeiro. E é isto, espero que tenham gostado desta tag. São perguntas que resumem o nosso 2012 e que serve para ficar registrado, não é? Como um vídeo. E, olha, quem quiser responder, esteja à vontade. Eu peço a todos para responder, gostaria que todos respondessem a estas perguntas. Estou muito curiosa em relação às vossas respostas. E é isto. Um beijinho e boas leituras para 2013.